UNE, União Nacional dos Estudantes, uma sigla intimamente ligada à história das lutas populares no Brasil. Desde a campanha do Petróleo a Nosso, o movimento estudantil sai às ruas seguindo a orientação de sua liderança, a UNE. Ao longo de nossa história, muitos homens públicos iniciaram sua carreira política naquele velho prédio da Praia do Flamengo 132. Com altos e baixos, aos trancos e barrancos, a UNE continua viva, ativa, participando dos grandes momentos políticos nacionais. Mas tão presente quanto a UNE, existe uma dúvida que é sempre levantada pelos seus opositores. A UNE é mesmo a voz dos estudantes brasileiros? Nós temos que largar aqueles antigos chavões que consideravam o movimento estudantil só aquilo que era reunião e reivindicação política. Eu acho que o movimento estudantil são todos aqueles movimentos culturais, políticos, artísticos, esportivos que existem dentro da universidade e das faculdades. Na minha concepção, estudantes participam do movimento estudantil. Às vezes as entidades estudantis é que não participam do movimento dos estudantes. Às vezes as próprias entidades se distanciam dos estudantes. Nós temos do ponto de UNE uma tentativa cada vez maior de nos aproximar do movimento estudantil real. E não só aquilo que é o seguinte, que é a passeata, que é a mensalidade, que é a luta em defesa do ensino de qualidade, do ensino público. Também tudo. O movimento cultural, o movimento esportivo, tudo isso é movimento estudantil. O estudante universitário sempre se interessa de uma forma ou de outra pelo movimento estudantil. Pela universidade, ele se interessa na sua universidade, ele vive na sua universidade. Então ele necessita de uma universidade melhor. O que nós temos que fazer é mudar a forma de abordagem ao estudante. Nos anos 60, surgia dentro da UNE a proposta de implementar uma cultura genuinamente brasileira. Foi criado o CPC, Centro Popular de Cultura, que levou o debate cultural aos mais diversos segmentos sociais do país, principalmente aqueles antes alijados da cultura oficial. As pessoas participavam muito da vida política do país. As pessoas interferiam muito na cultura, que aliás foi um dos pretextos, uma das motivações daquele Centro Popular de Cultura do CPC, da UNE, que nós fundamos na época, por ideia do Edovaldo Viana Filho, e foi fundado por ele, por mim, por Leon Irschman e o Marcelo de Osso Ferreira Goulart. Fomos fundadores do CPC, exatamente para ter um centro onde os estudantes se reunissem e dali pudessem interferir e mexer na cultura do país todo. O alto dos 99%, uma alusão à massa de brasileiros que ficam de fora da universidade, foi um exemplo vivo do papel dos CPCs na vida cultural do país. CITADÃO PURNÊS CITADÃO PURNÊS CITADون PURNÊS CITADON PURNÊS Porque, na sua mão, o argentino é uma mulher OrangMakel, e ela mora por ela. CITADÃO PURNÊS CITADÃO PURNÊS Que orgulhomme – desgrava da universidade emounge largely snacks. Oh, Pedro, o povo está nas ruas? CITADÃO PURNÊS Dir capidação da universidade em convers描ira Diga alguma coisa. CITADÃO presentes CITADÃO PURNÊS O pico tem contribuído no líder, e sempreITADÃO PURNÊS O livreiro tá funcionando de Erin entfer. Não! Ora, pois, o que é que eu digo, então, ora, fora? Ora, por favor, vossa Alteza, não sabe que dia é hoje, hein? Essas margens plácidas do Ipiranga não lhe sugerem nada? Não, não! Delevo estar parte do meu Jesus que devo estar sofrendo de magnésio. Eu não me lembro de mais nada. Escuta aqui, oh, meu Pedro, vossa Alteza trabalhou hoje? Não. E hoje é domingo, por acaso? Não, hoje é quarta-feira. E não? Bem, mas é que... é que hoje é feriado. Isso! E por que é que hoje é feriado, hã? Rapaz, é porque hoje... é porque hoje é o rio que se comemora... O quê? O quê? A independência é nova! O amor me traz o perigo, rapaz! A UNI tem uma meta primordial. A primeira de todas, acho que é a meta de todo brasileiro, é a conquista de um país melhor. um país justo, um país sem... sem miséria, um país sem... essa exploração monstruosa que exerce o seu povo brasileiro, e um país desenvolvido, com ciência, com tecnologia, de ponta, não periférica. Um país... com ensino público e gratuito, de qualidade, em todos os níveis. e... hoje, a nível muito... é... imediato, onde tem algumas questões básicas. A primeira é barrar essa nefasta revisão constitucional. Estamos lançando a palavra de ordem, que enquanto tiver um deputado corrupto no Congresso Nacional, essa revisão não pode prosseguir, porque quem tem as mãos sujas não pode tocar na nossa Constituição. E a segunda questão que nos tem preocupado muito é a questão das mensalidades escolares. Não dá para continuar do jeito que está. Hoje os estudantes são expulsos da escola particular por não terem dinheiro para pagar essa mensalidade ou são expulsos por reivindicarem o rebaixamento das mensalidades com punições disciplinares. União Nacional dos Estudantes Mocidade Brasileira Nosso hino é nossa bandeira De pé a jovem guarda classe estudantil Sempre na vanguarda a trabalhar pelo Brasil A nossa mensagem de coragem é que traz Um canto de esperança num Brasil em paz A UNI reúne futuro e tradição A UNI, a UNI, a UNI é a união A UNI, a UNI, a UNI somos nós A UNI, a UNI, a UNI é nossa Fó. União Nacional dos Estudantes Mocidade Brasileira Nosso hino é nossa bandeira De pé a jovem guarda classe estudantil Sempre na vanguarda a trabalhar pelo Brasil A nossa mensagem de coragem é que traz Um canto de esperança num Brasil em paz A UNI reúne futuro e tradição A UNI, a UNI, a UNI é a união A UNI, a UNI, a UNI somos nós A UNI, a UNI, a UNI é nossa Fó. Fó. Fó.